Bom dia a todos, vou mostrar um trabalho que nós fizemos na Raizen, ele fechou dois anos, um resultado muito interessante, ele está sendo transformado em um artigo científico, porque nós começamos a avaliar a interação dos micro-organismos com a fisiologia da planta, porque é uma coisa que a gente não mede, a maioria dos trabalhos mostra, olha, melhorou o nitrogênio, mas fisiologicamente o que a planta está sentindo quando ela está interagindo com esse composto aí de vários micro-organismos? A Rafaela mostrou alguma coisa, e como é que a ciência está sobre micro-organismo na agricultura, no planeta? Eu só preciso de... qual que é o apontador? É esse do meio aqui? Tá bom. Então se a gente pegar aqui 10 anos, o número de trabalhos chegando a 30 mil trabalhos científicos, e vocês vão... eu vou mostrar um outro gráfico, pessoal, que a maior parte dos estudos com micro-organismo na agricultura está vinculado à soja, vinha sendo estudado muito em soja. Vocês pegam aqui mais 10 anos, sobe para 60 mil e vai numa constância, até cai aqui, nos últimos... de 2016 a 2021 cai, e isso volta a subir. Mas num patamar já, vocês podem ver que não tem um aumento tão significativo. Quando a gente vai avaliar em que forma que está distribuído a ciência de micro-organismo na agricultura, vocês podem ver que a soja domina. São 50 mil relatos científicos relacionados à soja. A gente pega bastante para o milho também, porque fora do Brasil tem se trabalhado, principalmente na África e alguns outros países, tem se trabalhado bastante com os biológicos no milho. Saiu um artigo muito interessante, teve um comentário da Rafaela Rosseto. Então, eles mostram redução de nitrogênio no trigo. Olha que dado interessante. O solo está com 5,2 de pH e o solo está com 6,2 de pH. Eles reduzem a dose de nitrogênio no trigo num 5,2 de pH, o asus perilo não faz nada. Quando eles corrigem um solo, o asus perilo permite eles tirarem 25% da dose de nitrogênio do trigo. É um paper, está publicado em uma revista europeia de alto impacto, bem interessante, feito fora do Brasil. Ou seja, não adianta a gente querer resolver tudo com o micro-organismo se a gente não fazer a base, o alicerce bem feito. O solo está totalmente... E a Rafaela Rosseto chamou a atenção disso. O solo está totalmente ácido, todo depauperado. A microbiota vai fazer um pouco, vai ajudar, vai ajudar. Tem uma frase do Salvador da Embrapa Soja. Eu não sei como é que fica essa equação matemática. Ele fala, para quem não tem nada, metade é o dobro. Não sei como é que fica numa equação matemática. Realmente, se você colocar micro-organismo num solo ácido, vai ajudar, vai ajudar um pouco. Mas o micro-organismo não vai ter o melhor desempenho. Então, o alicerce, a base, ela tem que estar sendo bem feita. Vocês observam, em citros tem um volume muito parecido com cana. Em cana, comparado com soja, nós estamos ainda... O relato científico não tem nada a ver com a área. É lógico que aqui é uma importância até maior. Mas ainda está abaixo desse grupo aqui, principalmente dessas duas culturas. Nós estamos falando de quase três principais culturas do Brasil. Então, a gente tem bastante, tem muito aí para avançar. O manejo biológico do sistema agrícola é a nova fronteira para a alta produtividade da cana-de-açúcar. O Germano acabou de dar um testemunho aqui, um testemunho muito forte. Bioinsumos compostos por um pau de micro-organismo benéfico pode melhorar o equilíbrio biológico do solo. O emprego dessa tecnologia pode melhorar a eficiência de uso de fertilizante, promover a conservação do solo, porque eu estou agregando o solo. Os metabólicos, eu vou estar estruturando, fazendo microagregado, macroagregado e mesoagregado. Ou seja, eu estou estruturando esse solo, aumentando porosidade, capacidade de armazenamento de água, fazendo controle de temperatura do solo e aumentar a produtividade da cana de forma sustentável. Nós trabalhamos com essa tecnologia. Então, tem alta biodiversidade de micro-organismo, inclusive adaptada ao local de uso, média de 300 grupos diferentes de micro-organismo. Nessa concentração por ml, é um sequenciamento molecular, feito no laboratório de microbiologia da Exalc, e com predomínio principalmente desses dois. Dessas proteobactérias e dos bacteriodetes. Todos mexendo principalmente em ciclo de carbono, degradação do material vegetal, ou seja, ele está mexendo, está aumentando a atividade de enzima no solo. Eu estou ativando enzima. Eu tenho dois jeitos de tirar aquele fóssil que a Rafaela mostrou. Eu vou tirar fóssil da matéria orgânica, eu preciso de ativar enzimas. E eu vou tirar fóssil que está ligado em uma fração mineral mais dura, o micro-organismo vai ter que ativar ácidos. Ele vai liberar ácidos. Então, aquilo que eu vou tirar da fração mineral, o micro-organismo tem que liberar ácido. É isso que a indústria de fertilizantes faz. Ela faz um ataque ácido. Para acidular e liberar o fóssil. Não material orgânico, eu vou ativar o quê? Enzima. É a enzima que vai quebrar essas ligações carbônicas. Então, vai mexer no ciclo. Tem tudo isso daqui, mas vai mexer no ciclo, principalmente esses dois, no ciclo do carbono, degrada materiais, orgânicos complexos. Vai melhorar o ciclo do nitrogênio. E lá, eu vou fixar nitrogênio com esse grupo, vou melhorar esse ciclo do carbono, vou solubilizar fósforo e vou também solubilizar enxofre, ou liberar esse enxofre. Mas aqui eu estou mexendo em tudo, inclusive com micro-organismo, que são promotores de crescimento. E a planta vai se beneficiar também dos metabólicos secundários. A nova tecnologia em micro-organismo está onde? Separar os metabólicos secundários, que eles são, eu estou concentrando metabólicos, que têm ação diretamente hormonal na planta, ou mexer no metabolismo secundário da planta, aumentando a síntese de ácido fumárico, fumárico, polifenóis, enfim, e deixando essa planta mais tolerante ou menos atrativa à praga e doença. Eu tenho, nós não estamos fazendo esse tipo de avaliação. A gente está fazendo as avaliações com biológico segmentada. Mas a Rafaela chamou a atenção. Olha, você pode ter efeitos no metabolismo secundário da planta e a planta também fica menos atrativa à praga e doença. Não é que o agricultor vai parar de aplicar fungicida ou inseticida. Mas onde ele faz três inseticida, ele pode fechar na média com duas e meia. Ele já economizou meia aplicação. Ele vai de inseticida a mesma coisa, enfim. Então, esse projeto, pessoal, na média, esses dois anos, vocês podem reparar o seguinte, foi 2020, 2021 e 2022, um ano choveu só mil milímetros na região de Colômbia, numa unidade da Raizen. Mil milímetros. No outro ano, 500 milímetros praticamente a mais. E vocês vão ver o efeito que essa quantidade de chuva menor e essa distribuição desequilibrada provocou quando eu coloco esse condicionador biológico composto desse grupo de micro-organismo. Uma coisa extremamente interessante quando você tem seca. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Primeira safra, temperatura da folha, 35 graus. Onde eu tenho o condicionador biológico, cai para 34. Derrubou um grau. Se derrubou um grau, a planta precisa de menos água para refrigerar o sistema. Todas as vezes que a temperatura da folha igualar a temperatura do ar em cana acima de 28, 27 graus, igualou a temperatura e não consegue diminuir, a planta está dando um recado. Não estou conseguindo refrigerar o sistema. Vai colar o pistão no cabeçote, vai trincar o cabeçote, vai fundir o motor. Quando eu derrubo a temperatura da folha, eu estou dando esse conforto. O que a planta está fazendo? Ela precisa de menos água. A caixa d'água cabe mil litros. Ela está bebendo cinco litros por dia, vai durar um tanto de dia em mil litros. A caixa d'água tem mil litros. Se ela consumir três litros por dia para refrigerar o sistema e manter o estômago aberto, essa caixa d'água vai durar mais tempo. Essa planta vai sentir a seca só lá na frente. Você pega o segundo ano, de 35.8, cai para 33.8. Derrubou dois graus. Foi no ano que choveu mais. Mas o que importa é que no ano mais seco, 500 milímetros a menos, ele derrubou essa temperatura. Quando ele derruba essa temperatura, olha o que acontece dentro da câmara subestomática. Lá na folha tem um estômago, um orifício abre, o CO2 entra lá. Tá bom. O nitrogênio também. Esse CI é o carbono que já, o CO2 que entrou dentro da câmara subestomática, está lá no estômago e a planta não consegue pegar e usar esse carbono. Onde eu coloquei a tecnologia, o condicionador biológico, o CI, ele é menor. O que seria o CI? Só para entender. Imagina uma máquina agrícola, um trator, ele tem, o tanque de óleo diesel dele cabe 100 litros. E ele afoga no meio da lavoura, restando 19 litros. Quando eu tenho o condicionador biológico, o pescador lá dentro do tanque, ele está aqui, ele só afogou com 16 litros. Para vocês fazerem uma referência. O carbono já está dentro da câmara subestomática, como ela está sofrendo estresse, ela muda a rota metabólica e vai cuidar do estresse e não usa o carbono que já está lá dentro. Então, ela não faz fotossíntese. Ela não vai fazer sacarose. Ela não vai fazer a TR, ela não vai fazer etanol, ela não vai fazer açúcar. Reparem que na segunda safra, vocês podem ver que o CI é bem menor. Por quê? Choveu 500 milímetros a mais. Mas, mesmo assim, quando eu ponho o condicionador biológico, eu derrubo o CI. Ou seja, o pescador está pegando até a última gota de óleo diesel que tem dentro do tanque de combustível dela. O que acontece com essa situação? A condutância estomática é maior. O estômago está mantendo condutância. Está fluindo. Entra CO2, ela pega e já trabalha esse CO2. Olha que interessante. Nas duas, vocês podem ver que é bem menor porque ela sofreu com seca. Então, aqui, a hora que chove bem, olha o que acontece. A condutância é muito maior. E o CI é menor. Tranquilo. Está casado o negócio. Quando a gente pega a taxa fotossintética, sempre que eu coloco o condicionador biológico, em dois anos seguidos, eu tenho uma maior taxa fotossintética. Esse A aqui mede o que a planta está assimilando de CO2. A eficiência, esse A é a eficiência de uso da água. Quanto que ela está usando de água para fixar um mol de carbono? Olha que legal. Eu ponho o condicionador, ele aumenta a eficiência de uso da água. Ela está usando melhor cada milímetro da água que está disponível para ela. Porque ele está mexendo, esses micro-organismos estão mexendo em vários aspectos de rotas metabólicas. No segundo ano, melhora do mesmo jeito. E quando eu pego a eficiência de carboxilação, apesar de ser baixa, foi um ano que choveu 500 milímetros a menos, choveu dois terços, mesmo assim, a eficiência de carboxilação é maior quando eu estou usando o condicionador biológico. Quando nós formos avaliar a atividade enzimática no solo, o primeiro ano, que foi um ano seco, leve aumento, mas a ciência trata isso como igual. A e A, então não teve diferença significativa na beta-glicosidase. Eu estou mexendo aqui no ciclo de carbono. Isso daqui vai refletir depois em matéria orgânica. Porém, no segundo ano, que já choveu, essa diferença aparece. Ele está melhorando a atividade dessa enzima. Hoje existe uma certa calibração para essas três enzimas desenvolvidas pela Embrapa. Então, isso está entrando na rotina dos laboratórios para medir a atividade, qualidade, enfim. No segundo ano, a aresulfatase também está ligada ao ciclo do enxofre, principalmente. Está aumentando a atividade no ano que choveu mais. Mas, a Rafaela Rosseto focou muito no fósforo. Olha que interessante. A tecnologia, o condicionador biológico, nos dois anos, ele aumentou a atividade da fosfatase ácida, com diferença significativa. Ou seja, eu estou melhorando a eficiência, é um indicativo de melhor absorção, de disponibilidade de fósforo, de melhor utilização de fósforo. Então, pautado nisso, muita gente já vem discutindo. Eu ainda acho que nos nossos solos, de maneira que já temos um teor de fósforo muito baixo, mas a gente pode melhorar a eficiência de fósforo. Eu ainda não consigo falar, vamos reduzir doses de fósforo, porque eu estou aumentando a atividade da fosfatase. Eu acho que não. Nos nossos solos têm muito pouco fósforo ainda. Nós precisamos de mais resultado, mais repetibilidade disso daí, ter segurança numa tomada de decisão, principalmente de fósforo. Mas, mostra um indicativo muito interessante, que está melhorando a eficiência do sistema de produção. E isso está ligado diretamente à agricultura regenerativa. Eu não estou aportando mais um quilo de nutriente, e estou melhorando o sistema, colocando alguém para trabalhar e fazer o papel de uma fábrica de fertilizante. O comprimento do como, a altura de como foi maior, com diferença estatística. Só para vocês terem uma ideia, mas só tem dois tratamentos, isso daqui foi montado com 12 repetições, 12 blocos. Por quê? Porque em estatística, existe um tal de grau de liberdade, e preconiza, apesar de muitas vezes, montar dois tratamentos com quatro repetições, não é o ideal. Muita revista nega, vai em uma revista de alto impacto, nega. Por quê? Existe um tal de grau de liberdade no resíduo. Você tem que ter, no mínimo, 10 graus de liberdade no resíduo, para você ter uma precisão estatística boa. Então, como você só tem dois tratamentos, lá no campo, duas vezes quatro, daria oito parcelas. Então, não tem. Então, isso daqui foi tudo montado com 12 blocos, 12 repetições para cada tratamento. Vocês podem ver que aumenta a altura de planta. O diâmetro de como, no primeiro ano, deu diferença estatística, até aumentou. Segundo ano, 0,1, até um pouquinho menor, onde usou o condicionador biológico, mas a planta cresceu mais. O número de comos, que esse é o principal componente da produção, vocês podem ver que nos dois anos, eu tive uma sobrevivência maior de comos por metro. Isso daqui impacta diretamente o TCH. Então, além de liberar, teoricamente, melhorar o teor de fósforo, depois nós vamos ver se melhorou o teor de fósforo, lembra que o fósforo, ele é o controlador de perfilhamento. E ele é o controlador de quem vai sobreviver. Seria mais ou menos assim, o rizoma é uma gata, ela deu 10 gatinhos. Tem comida para criar todo mundo? Se tiver pouco fósforo, vai seguir com 5 gatinhos. O resto vai morrer. Se tiver bom de fósforo, vai seguir com 8, não com 10. O fósforo vai estar controlando isso daqui. É lógico que uma série de coisas, a água está interferindo, mas o fósforo é o principal controlador. Quem trabalha com pastejo rotacionado, alta tocha de lotação, pastagem com baixo teor de fósforo, você não consegue aumentar a taxa de lotação animal. E com reflexo diretamente, em TCH, de 112 para 123. De 94, o segundo ano, foi na mesma área, para 111. Vocês percebem que essa diferença, ela acaba até aumentando. Então, assim, mostrando o potencial. Mais ou menos aqui, a 11 toneladas e 17 toneladas. Olha que interessante. Onde eu não tenho condicionador biológico, a produtividade com o passar dos anos cai numa intensidade, numa curva, num ângulo de curva mais intenso do que onde eu tenho condicionador biológico. Saiu de 123 para 111. Aqui saiu de 112 e caiu para 94. Então, eu estou dando, eu estou com certeza aumentando a longevidade desse canavial. Nas análises tecnológicas, nós não vimos resultado nenhum. Vocês podem ver que não tem diferença nenhuma. em pau, em pureza, pau-cana, a R, levemente caiu aqui, mas sem diferença estatística. O ATR também, sem diferença estatística. Aqui um quilo a mais, aqui um quilo a menos, ou seja, não nesse trabalho, nessa condição, nessa região, nós não vimos diferença dessa tecnologia, do condicionador biológico, interferindo na qualidade da cana. porém, quando a gente junta o ATR com o TCH, 1.2 toneladas por hectare a mais de açúcar, onde eu usei o condicionador biológico, e no segundo ano, vocês veem que a queda, lembra que o TCH cai mais, onde eu não uso o condicionador biológico, do que onde eu uso, e aí o impacto, ele é maior ainda. A diferença dobra o ganho com o passar do tempo, dobrou até esse ganho, 2.5 toneladas, sendo que no segundo ano, vocês lembram que choveu 500 milímetros a mais. Quando nós vamos avaliar solo, carbono orgânico do solo, um teor maior, de 25 a 50, de carbono orgânico, total, o pH na primeira camada, de 0 a 25, maior com o condicionador, fósforo maior com o condicionador, e aí amarra muito com os resultados da atividade enzimática, então aumentando o fósforo de 0 a 25, e de 25 a 50, um teor de fósforo significativamente maior. Muito interessante isso. Potássio, aumentando a disponibilidade de potássio, aumentando a disponibilidade de cálcio, magnésio, e magnésio, que mexe no ATR, a planta precisa estar com magnésio equilibrado, senão ela não consegue fazer plenamente sacarose, melhorando a disponibilidade de magnésio, tanto de 0 a 25, quanto de 25 a 50. Nós observamos também em micronutriente, um aumento do zinco, e vocês podem observar que caiu o bórum. O setor canavieiro é deficiente geral, quase, de bórum. Então vocês percebem que melhorou, a planta foi mais eficiente, e aqui está um recado para o agricultor, olha, se eu estou melhorando o desempenho, produzindo muito mais, é uma área que eu preciso estar repondo constantemente bórum. Bórum é facilmente lixiviado, e eu preciso botar atenção. Pode ser, poderia ser que, nessa área, se a gente tivesse aportado uma quantidade maior de bórum, setor canavieiro generalizado é deficiente de bórum no solo, poderia ser que as diferenças ainda ficariam maiores ainda. Mas mostrando que a tecnologia está fazendo isso, está melhorando a disponibilidade desses nutrientes, melhorando a fisiologia da planta. O condicionador biológico de solo alterou os parâmetros fisiológicos da cana-de-açúcar, contribuindo para maior assimilação e menor concentração de CO2 na câmara subestomática, aumentando assim a eficiência de carboxilação. Além disso, aumentou a eficiência do uso da água, proporcionando maior fotossíntese líquida. Está melhorando, está mexendo diretamente na fisiologia da planta. E o que a gente quer é que melhore a fisiologia da planta. Poderia ter zero de nutrientes lá, se estivesse produzindo bem. No final, o que a gente quer é um sistema que use melhor o que já tem lá no solo. A Rafaela frisou demais. Olha a quantidade de fósforo que nós temos lá. Nós temos que tirar esse fósforo daquela fase e pôr disponível para a planta. O condicionador biológico de solo contribuiu para o aumento da atividade enzimática da fosfatase ácida do solo, principalmente essa, no primeiro ano, e das três enzimas indicadoras de qualidade microbiológica do solo no segundo ano. As três. No primeiro ano, o condicionador biológico do solo aumentou o TCH na ordem de 10% e 8% de TCH. No segundo ano, o incremento de produtividade foi mais pronunciado na ordem de 18%, um ano seco, vocês lembram? Bem seco. 18% a mais de TCH e 19% de TAH. O uso continuado do condicionador biológico de solo proporciona melhoria da qualidade química e microbiológica do solo, maior número de comos industrializáveis, isso daqui vai refletir diretamente em produtividade. Esse eu acho que foi o principal efeito quando a gente pensa na planta de ter maior fotossíntese, com certeza vai aumentar a sobrevivência de perfil e fazer esse perfil virar um como industrializável. Isso daí vai refletir diretamente em ganho de produtividade, menos falha no canavial. Queria agradecer à Universidade, ao Nesp, por todo apoio, ao AgroResult, o Grupo Raiz, em que abriu área e chamou para desenvolver esse projeto, e a Microgel por ceder a tecnologia. Pessoal, obrigado e estou à disposição de vocês. Até uma próxima. Obrigado.